Esse barulho não engana! Se você soubesse o quanto esse ronco moveu as rádios aqui de videira para descobrir um amante do Fuscão... Você que é apaixonado pelo seu Fuscão, ou conhece alguém que é apaixonado, queremos contar a sua história. Mande seu contato ou da pessoa que tem um Fuscão pelo ar. Quem está ouvindo a gente tem aquele fuqueta, manda a foto. E olha só, achamos! Esse é o William Pilke, de 38 anos. Ele tem um Fusca de ano 73, um motor 1500, com 52 cavalos de potência. É meu filho, acha que não anda? Pois até viaja! Lumenau, no encontro do Fusca, fui uma vez. Joinvilha, fui duas vezes. Piratuba, já fui. Chapecó, onde mais? Tijucas. O lugar mais longe até foi, eu acho que até Tijuca que eu fui. Fui em Passo Fundo. Ah, onde que tem vários encontros, a gente tenta. E Pomerodo, fui também. Tudo isso é pra dizer que nos 18 anos que o William tem o Fusca, ele já andou 410 mil quilômetros. Minha neném que eu ia vender o Fusca e ela chora, ela não quer que eu venda. É uma coisa que, tipo, emociona a gente que... que não, tipo assim, a gente não adianta se desfazer de um sonho teu, conquistado, pra tentar alcançar, às vezes, um sonho impossível, né? Manter o sonho que se conseguiu. E com ele a gente já fez várias amizades, que a gente vai em tudo quanto é campo. A maior parte da lataria é original, de fábrica. Mas as rodas, todas cromadas. Afinal, tem que fazer bonito nos encontros. Mas agora, falando da parte que o William mais gosta do Fusca, o painel e para-brisa, que filosofia, meu filho. Tá de parabéns. E através do painel e do para-brisa, você vê as coisas da vida, né? Conhece o mundo, conhece a pessoa, um conhecido, outro. Foi ali, foi, tipo, olhando pela janela e pelo para-brisa, que a gente fez amizade. E vive a vida dos fusqueiros. E pra quem diz que andar de Fusca é complicado, o William discorda. Aliás, até pra arrumar é coisa fácil. Mas eu acho que ainda é o carro mais simples que tem. Que nem diz o pessoal, se o malicata e o arame, tá funcionando. E o William, como você mesmo disse, gostar de Fusca vem do sangue. Que você e tantos outros amantes do Fuscão possam andar ainda por milhares e milhares de quilômetros por aí. De Videira, Priscila Polon.